E na tarde desta quinta-feira, Jair Bolsonaro chegou em Caruaru, em Pernambuco. Desde a saída do aeroporto, a população aguardava o presidente para recepcioná-lo. O chefe do executivo saiu pelas ruas da cidade em carro aberto, acenando para as pessoas que também o acompanhavam com motos. Após realizar o percurso de carro, Bolsonaro se juntou aos apoiadores para realizar a tradicional motocicleta organizada pelos cidadãos locais. 30 segundos, Zé. Olha, Caruaru é uma cidade maravilhosa, é o maior carnaval do Brasil e o melhor, dizem que é, é Campina Grande. Mas, enfim, lá é um teste tradicional para políticos, inclusive lá de Pernambuco. E esse é o teste real. O teste real que é o teste das ruas que o presidente Jair Bolsonaro sempre faz e passa. Augusto. Eu só poderia repetir o que eu falei. Agora, Caruaru, Pernambuco, terra natal, estado natal do Lula. Está circulando por lá, não está sendo hostilizado, não. E o Lula, por medo de hostilidades, não sai de casa. Ana. É isso. Volto com o relator. Onde estão? As pesquisas estão aí? Os números estão aí? Pesquisaram, Caruaru? É, pisato. E, no entanto, o campeão aí das pesquisas não sai às ruas.